Olá pessoal, sou Cesar Barros, parceiro do Grupo NACAR, e hoje eu vim falar do Nolan X803RS. Esta é a gráfica do piloto Alex Rins, piloto vice-campeão do mundo na categoria Moto 2 e na Moto 3, e piloto com três vitórias na principal categoria, a Moto GP. Piloto que essa temporada é piloto oficial Suzuki, mas para o ano que vem estará sendo piloto Honda na equipe LCR. Foi idealizado como capacete de corrida full-face, desenvolvido com alto diodo de fibra de carbono. Essa linha tem como característica o peso reduzido e a segurança, e consta também com esse painel em fibra de carbono visível. Pensando na segurança do piloto, o Ford vem com um sistema de remoção em caso de acidente, que permite ao profissional de resgate retirar as almofadas do capacete, puxando essas duas cintas vermelhas. Ele é considerado um capacete esportivo bem ventilado. Ele tem duas entradas de ar na parte inferior, frontal, mais quatro na parte superior frontal, e tem quatro saídas de ar, sendo duas aqui embaixo e duas aqui na parte superior. O interior dele tem filamentos de carbono ativo, que é termorregulador, antiestático e dissipador de calor. Eles agora alongaram a parte do queixo, tornando o capacete mais confortável na parte dinâmica e estática. O que mais chama atenção agora nesse modelo é a parte do spoiler. Ele foi desenvolvendo com os pilotos oficiais Nolan e X-Lite. E ele passou por vários testes, dentre eles o túnel de vento, para ver o quanto funcional é o spoiler. Esse capacete traz uma aerodinâmica muito bem estudada, porque a hora que você baixa na sua moto racing, o spoiler junto com o cupim do macacão, traz uma aerodinâmica espetacular, trazendo muito melhor, sendo muito mais funcional em termos de velocidade para você. Esse novo modelo possui uma viseira com maior visibilidade lateral. E também consta com o sistema de travamento de viseira, que quando você está destravado, ela funciona normal e você trava ela, ela não levanta. Sendo muito eficaz em track days e nas estradas. Na compra desse modelo, ele acompanha os seguintes acessórios. A viseira fumê, viseira cristal, o pinlock, ele acompanha a narigueira, o spoiler mais comprido, também um spoiler mais curto, se você quiser colocar, tá? E também vem a bavete. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, NACAR Motorcycles. E também acesse o site, nacar.com.br. E também vem a bavete.